Eu sei que a dupla é da gente pra morrer na cantoria Mas a terra e melancinha, a chuva, a banha e a gente Mas a volta e o bateria, o chaveiro e o botão, o cerrado e o truão E o coveiro da estrada, nossa dupla foi formada na vez de competição Quem tem não criou a doa, a dupla muito segura Na linguagem tem futuro, no remédio está na proa Nas praias de João Pessoa, o calor do meu serdão Foi essa uma formação, já por Deus abençoada Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão A nossa dupla é assim, tem princípio, tem começo, tem a nota Tem começo, tem o medo e tem o fim, a batura e a finim Uva pra moldar na mão, se pega a copa e o chão Do rão veio enjuada, nossa dupla foi formada na vez de competição Nossa dupla foi feliz Nossa dupla vai valer de todo o campo que canta É segura e não se espanta, haja o que aconteceu Um que bota pra valer de todo o campo que canta Um que bota pra valer, o chão e a roide vão O outro na emoção enfrenta qualquer parada Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão Por dentro do nosso esquema Que vai a cada filho e a pai, a velha e a criançola Do lado tem zé viola e sem dor e burrão Do lado eu puxo o cordão e a cara está desanada Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão Nossa dupla é desse jeito O seu grito é um mistalo, meu grito mistalo É, parece chica em café, corta, manguar e estalo Quando eu marco o cavalo, você coloca o brindão Você vestindo de mão, eu arrasto a vaguejada Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão Nossa dupla é desse jeito Em todo canto que canta O trabalho não se espanta O trabalho é de respeito Você me aberta do jeito Com o saco de algodão E eu igualo a criação Que vai levando a mulher Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão Nossa dupla é tão repente Pra viola nordestina Pra corde da concertina Pra homem pobre O além de Cristo permite Que a gente defenda o nosso torrão Deus não deixa que o canto demore na nossa estrada Nossa dupla foi formada pra vencer com a missão Nossa dupla é um destino É um destino Que tem sorte na cidade ou no deserto O José Dandre é meu filho Ou assim lá o indigno que tem um boi de tubão É zoada de avião Quando a máquina é afinada Nossa dupla é afinada Pra vencer com a missão Almas para essa curva Que foi formada Pra vencer com a missão Maravilha Marcinho Valentino Zé Viola Muito obrigado Vamos chamar agora o...